Doce de abóbora com coco, aqui já está picado, lavadinho, tem 1,3 kg, vou colocar 650 de açúcar, vou levar para cozinhar Coloquei só um pouco de água, agora vou fechar a panela de pressão, vai cozinhar mais ou menos de 5 a 7 minutos Corrido, escorrido, macetado, açúcar, vou levar para cozinhar É só mexer Doce de abóbora com coco, já ficou prontinho Deu esses dois potes de vidro, deu dois desse, um eu comi para experimentar Ficou gostoso no ponto de açúcar, não ficou muito doce, nem faltando açúcar Daí eu coloquei um pacote de 100 gramas de coco ralado, coloca o coco que quiser Eu coloquei isso aqui ó, falox de coco úmido e adoçado, queria sem açúcar, mas não tinha Daí cozinhei, demorou um pouquinho, ele pipocou bastante, eu fiquei com a panela tampada Daí fui abrindo aos poucos e fui mexendo com a colher de pau Então foi 1,3 kg de abóbora cozida, 650 de açúcar Tem que repartir no meio E um pacotinho de coco de 100 gramas Quem gostou, deixa like, comenta, compartilha, inscreve no meu canal Deixa no comentário aí, como que vocês fazem seu doce de abóbora Coloca coco, não coloca Tchau, tchau